Oi, oi, meus queridos e queridas seguidoras aqui do meu canal. Olha só que eu vou estar hoje compartilhando com todos vocês. É uma receitinha super econômica, deliciosa e super fácil de fazer e com pouquíssimos ingredientes. E se você quer saber como foi que eu fiz essa deliciosa sobremesa, acompanhe o vídeo até o final, ok? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Mari aqui do canal Marisol e tudo um pouco. E hoje, gente, eu vou estar compartilhando com vocês uma deliciosa sobremesa que é super fácil de fazer, super econômica e com poucos ingredientes. Eu vou estar fazendo aqui um pudim de gelatina. E eu vou estar usando, gente, o sabor de maracujá. Para esse meu delicioso pudim, eu vou estar precisando de duas embalagens da gelatina no sabor de maracujá. Mas você pode estar fazendo o sabor da sua preferência. Eu vou precisar também de uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e 400ml de água quente. Então vamos lá. Para começar, gente, eu vou colocar aqui a água neste recipiente. Essa receita é super fácil. Agora eu vou colocar a gelatina aqui, tá? Vou misturar isso aqui muito bem. Eu já misturei muito bem. Agora eu vou colocar aqui, gente, no meu liquidificador. Certo? Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui o leite condensado, ok? O creme de leite e vou bater muito bem no meu liquidificador, ok? E daqui a pouco eu volto. Prontinho! Eu bati por dois minutinhos, tá, gente? Aqui eu tenho a minha forma que eu untei com um pouco de óleo. Vamos lá. Agora eu vou levar pra geladeira e vai ficar um bom tempo. Enquanto estiver no ponto de desenformar, eu volto aqui. Esse pudim aqui, gente, ele é ideal que você faça de um dia para o outro. Porque fica ainda melhor. Então, até daqui a pouco. Oi, gente! Voltando aqui, o meu pudim delicioso de maracujá já está no ponto de desenformar, ok? Eu vou passar a faca aqui nas laterais, tá? E aqui, tá? E vou desenformar e daqui a pouco eu volto. Olha só, eu já desenformei o meu pudim. Gente, é super importante passar um pouco de óleo no fundo da sua forma, tá? Pra facilitar na hora de desenformar. Agora eu vou colocar aqui, olha. Eu tenho uma calda de açúcar. Vou colocar aqui. Aí. Essa calda eu já tinha pronta na geladeira, tá? E eu também já tenho um vídeo no canal ensinando a fazer essa calda, tá, gente? Super fácil. Olha, eu coloquei isso aqui. Olha como ficou bonito. Agora eu vou vir aqui, eu fiz uma calda também de maracujá, pra deixar ainda mais bonito o nosso pudim. Olha só que belezura. Fica muito bonito, gente. Tirando que eu não coloquei no lugar certinho o pudim, né? Ficou torto. Mas mesmo assim, tá muito lindo. Essa receita aqui, gente, é super fácil. Eu fiz aquela outra receita que você usa só o leite condensado e as duas gelatinas com a água. Aquela que a gente bate com o fuê. Ela dá super certo também, só com aqueles três ingredientes. Mas eu acho que fica um pouco duro, fica gostoso, mas colocar o creme de leite, fazendo do jeito que eu fiz isso aqui, fica mais suave o sabor. É isso. Olha só que coisa linda. O Breno tá aqui babando, né, Breno? Uhum. Acho que eu não vou dar nem um pedacinho pro Breno, não. Porque... Prontinho, né, gente? Olha só que lindeza que ficou esse meu pudim. Agora, gente, eu vou tirar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Fica muito bom mesmo esse meu pudim aqui, feito de gelatina. É uma receita super econômica, gente. Você vai tá gastando aqui menos de oito reais. Isso mesmo. Olha só. Vamos lá. Deixa eu tentar tirar aqui. Eu vou tirar aqui com gato, né? Pra não fazer muita sujeira. Calma aí, gente. Eu vou tirar aqui um pedaço e daqui a pouco eu volto. Prontinho, gente. Olha aqui a minha fatia. Que gostosura. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso, viu? Além de ser uma receita super fácil. Olha, eu fiz ela pela manhã. Você vai gastar no máximo umas quatro horas, né? Pra ela poder ficar firme. Para esse nosso mousse ficar firme. E essa caldinha aqui de maracujá, eu fiz com dois maracujá. Com polpa e com açúcar e água, viu? E essa calda aqui, ela dá um sabor especial aqui ao meu pudim. Ao nosso pudim. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Pudim feito com gelatina, no sabor de maracujá, delicioso. Se você gostou, se você gostar aqui dessa receitinha, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino das notificações, gente, que é super importantíssimo. E lembrando também, que você pode estar fazendo o sabor que você quiser. Se você fizer de morango, você pode comprar uma caixinha de morango, fazer uma calda de morango pra estar colocando por cima, que fica lindo, viu gente? Agora eu vou tirar aqui um pedacinho, né? Porque esse negócio aqui tá muito legal. Vamos ver. Pra eu estar aqui provando, né? Essa delícia aqui. Fica bom demais, viu gente? Então, fiquem todos com Deus. Bom apetite pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.